Olá, amigos internautas! Vamos começar mais uma entrevista hoje com a estagiária Juliana Rodrigues, que vai nos dar uma entrevista a respeito sobre o seu trabalho. Olá, como vai? Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Muito bem. Eu sei que você faz faculdade. Qual é a faculdade que você está fazendo? Que curso você está cursando? Estou fazendo o curso de Educação Física. É, pela qual faculdade? A FAIT. E já faz quanto tempo já? Já tem dois anos, já vai para dois anos. Muito bem. E você, aqui na Sala Verde, está fazendo um trabalho. Qual é o trabalho que você está realizando? A gente, não só eu, estamos em quatro estagiários da FAIT, dois da Engenharia Florestal, eu, mas a Camila, que é a da Educação Física, estamos trabalhando na parte da Educação Ambiental. É um trabalho que está sendo desenvolvido aqui na Sala Verde, como um meio para conscientizar o pessoal da cidade e, além, sobre a importância de se preservar a natureza, o meio ambiente em geral. Qual era a sua visão antes de começar esse trabalho sobre o meio ambiente? A minha visão sempre foi a mesma, né? É, que, claro, que muitos têm o pensamento de preservar, preservar a natureza. Esse era o meu pensamento já. Claro que aqui estou aprendendo mais coisas, né? Estou aprendendo como, realmente, na prática, né? Porque, geralmente, as pessoas têm a preservação da natureza, do meio ambiente, na teoria, não na prática. E aqui eu estou tendo a oportunidade de aprender na prática. Muito bem. Então, assim, qual que é a parte mais difícil que você encontrou? Teve algum desafio que você encontrou, que você achou que não ia conseguir realizar e que você tirou de letra? Bom, o desafio que aqui é essa parte, que aqui também não é só, assim, a gente andando na trilha, aqui também são feitas palestras. Então, a minha maior dificuldade é estar falando em público, né? Essa é a minha maior dificuldade, que eu pretendo eliminá-la. Nós sabemos que vem muitas escolas aqui na Sala Verde. Como é que é lidar com a maioria das crianças? É muito prazeroso, né? Porque a criança, em si, ela já tem uma curiosidade que é nata dela, né? A criança sempre está perguntando, questionando. Então, é uma coisa muito gostosa, que tanto você vai ensinar, como você vai aprender também. E como é que na faculdade funciona essa parceria com a educação física e com o meio ambiente? Qual é a disciplina específica que faz com que essa parceria dê certo? É que agora, como é no currículo da educação física, está sendo inserida a educação ambiental também, através da disciplina de meio ambiente. Então, é pelo fato da necessidade, né? Da comoção geral a respeito do meio ambiente, sobre o povo entender, né? O que é um aquecimento global, o que é, sei lá, uma queimada, qual a nossa importância nesse meio. O que a gente pode fazer de bom pra estar ajudando, né? Colaborando nessa parte de preservação, em geral. Qual é a atitude que você espera das pessoas que estão nos ouvindo? Uma atitude que eu espero é o pessoal parar de estar jogando lixo nas ruas, né? Ver se eles conseguem colocar isso na cabeça, que muita gente pensa assim, ah, não, vou cuidar da minha casa. Vou tomar conta da minha casa, o que é a minha casa. Eles não entendem que o planeta é a extensão da sua casa. É que você tem que não só cuidar da sua casa, mas você tem que despertar nas pessoas, né? A consciência que tem que cuidar do planeta, não é só da sua casa. Que tudo que você fizer pro planeta é, tipo, como eu falo, é efeito bumerangue. O que você faz lá na frente, você pode receber depois, né? Como é efeito, muitas vezes, positivo ou negativo. Que é o caso das enchentes que estão ocorrendo. O pessoal não liga, vai jogando papel pra tudo quanto é lado. Entope, né? Os bueiros, tudo, e vira aquele caos, né? Inunda tudo. E muitas pessoas não estão aí, não estão preocupadas. Pensa que um papelzinho jogado lá não vai fazer diferença nenhuma, né? E a gente tá vendo o que a mídia já tá mostrando aí, que é claro, né? Que é preciso, sim, a educação ambiental. Porque senão, pelo menos, é pra nossa própria sobrevivência. É a necessidade da nossa sobrevivência essa educação ambiental. Juliana Rodrigues, estagiária da Sala Verde, que faz educação física na FAE. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada, licença. E nós voltamos até a próxima. Tchau! 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 Tchau!